Fala aí meus queridos do Tranquilo, aqui quem fala com vocês é o Hooligans, estamos aqui pra gravar um vídeo, né? E vocês estão ligados do que vídeo que é, porque eu falei hoje na aba Comunidade do canal que eu ia voltar a jogar WoWzinho, manos. Vamos começar a preparar pro Shadowlands, né? E essa noite eu dormi, eu tive um sonho esquisito com WoW, falei Carai, cuzão, vou ter que jogar WoW hoje, deu vontade, o sonho deu vontade de jogar WoW. Aí, manos, demorou um pouquinho, mas eu instalei tudo que era necessário, na verdade tá faltando muita coisa aqui. E eu fiz uma enquete pra galera decidir o que a gente ia jogar, né? Principalmente, deu o Paladinão, a galera quer ver esse Paladinão aqui fazendo Nayalota, fazendo DG, Mythic, essas coisas, e ele tá DPS. E o item level dele também tá bom, não tá ruimzão não. Só que, manos, vou jogar de Monk. Agora, nesse vídeo aqui eu vou jogar de Monk, porque o único motivo, ele tem menos skill. E eu vou conseguir joinar uma dungeon ou duas mais rápido com ele pra poder meio que me reabituar, né, velho? Porque eu tava jogando Albion, eu tô jogando Albion ainda, e o Albion é um sistema de andar totalmente diferente. E acaba que o WoW, manos, precisa ter um costuminho, precisa dar uma melhoradinha. Então, esse vídeo aqui a gente vai jogar de coisa, e a gente vai aproveitar esse bônus de 100% que tá tendo aí, né? Eu não sei se vai terminar dia 18 agora, alguns falam que vai terminar dia 18, outros falam que vai até o pré-patch do Shadowlands. Então, a gente vai seguindo o fluxo. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Eu espero que o som do jogo esteja numa altura boa. Eu acho que tá bem. Eu tava aqui logado, configurando as coisas. O que aconteceu? Eu vou botar pra joinar aqui rapidão. Tá uma asmorra clássica aleatória, tá certo. Isso eu lembro mais ou menos 48k de XP, pelo amor de Deus, muita coisa. Aí, manos, eu configurei o Elvui. Eu fui lá no meu e-mail, que eu não tinha mais o meu pré-coisa do Elvui. Eu fui no meu e-mail que eu mandei pra galera, eu baixei, coloquei aqui o patchzinho. Não tá bonito, tá esquisito, velho. Eu tô sentindo que tá esquisito essa tela aqui. Se alguém souber alguma coisa que eu possa arrumar pra ficar melhor, eu acho que vai ser bem mais da hora. Mas, o nosso menino tá aqui, ó. Instalando o pescoço. Tá instalando o pescoço que ele sabe que ele vai trabalhar. Vou botar pra encontrar o grupo. Instalei de Addons o Elvui, que é o mais importante, né. Deixa eu ver aqui o... Cadê os outros? Addons. O Pão e o Escada. Só. Não tem mais nada. E o DBM. Só pra falar, fuja garotinha. Tá meio bugada essa tela aqui, eu só acho. Só queria dizer que tá meio bugada. Mas, eu acho que a gente vai conseguir joinar rapidamente. Eu fiz a quest ali embaixo. Que vocês estão ligados que quando você joga de monstro, você pode fazer a quest ali embaixo, né. Matar um capiroto ali. Aí você volta, entrega a missão aqui e ganha esse bônus pra poder upar 50% mais rápido. Aí junta com o bônus que tá de 100%. Meu amigo, eu acho que vai dar XP isso aqui, hein. Ah, eu deixei a barra aqui de XP em cima da minha cabeça. Vamos ver quantos level, level, que a gente vai upar nessa dungeon. Ou duas dungeons que a gente vai fazer. Eu tô level 50 e eu pretendo fazer lives com a galera aqui. Calma. Todo mundo... Aê, live de Uou! Eu pretendo fazer uns conteúdos assim pra gente poder jogar junto. E pra vocês poderem me falar o que que tá acontecendo no joguinho. Porque eu tô há dois meses sem jogar, vocês sabem disso, né. Principalmente a galera que ficou aqui no canal esperando o retorno triunfal de World of Warcraft. Manos, eu não sei o que tá acontecendo também nos últimos patches. Mas eu tô muito afim. Cara, eu tô muito afim. Eu acordei falando pra você, vontade de fazer uma arena, véi. Vontade de fazer uma areninha. Só que, cara, cadê o bagulho? O olhinho. Vou ter que ver o olhinho. Três minutos. Tem que enrolar vocês três minutos. Manos, se inscreve no canal. Quem ainda não é inscrito, se você tá vindo pro primeiro vídeo aqui de Uouzinho. Na descrição desse vídeo aqui tá o Discord, tanto do canal de Albion, quanto do canal de Warcraft. Tá meio parado, mas agora a gente vai movimentar, tá? Fiquem atentos. Se você quiser testar o noping também, o link tá na descrição. Então, manda a bala, beleza? Não esquece de seguir a gente no Instagram também, porque eu preciso de galera lá pra gente poder avisar. Galera, vai ter vídeo. Galera, vai fazer uma enquete aqui com o que que a gente joga e tal. A gente precisa que isso tudo seja estabelecido com vocês seguindo lá. É nóis. Vamos ver. Três minutos, mano. Três minutos. Ó. O que que temos aqui, além? Uma bagzinha xoxa. Meio ruinzinha. Eu não sei se eu tô com sede de herança. Ó, que bom que vocês me lembraram, cara. Tá de herança, tá de herança. Até o level 60? Até o level 90, dale. Até o level 50. Ixi, a capa já fodeu, já. Nossa, mano. Meu peito. Sabe o que eu consigo? Se eu tiver outro aqui, cara, eu já vou fazer já e deixa herder. É o peito. Que é até o level 50. Requer nível entre... Ah, não. Requer nível entre 1 e 90. Requer nível entre 1 e 110. Ah, tá de boa, então. 1 e 90. Quando chegar no 90... 1 e 90, minha altura. Quando chegar no... Olha lá, tudo 90. Aqui não é herança, mas... Ah, tá de boa, velhos. Então, questão de skills. O que a gente tem liberado aqui, mano? Eu tenho as skills padrãozinha dele, pá. Os talentos já estão definidos aqui. Como é que tá o esquema do rolê? Tá assim. O PVP tá desabilitado, mas tem que habilitar, né? Porque o pai tem que jogar com o PVP liberado. Caras, eu gosto de usar o torpede de chip pra dar aquele speed que a gente tá ligado. Onda de energia que flui... O que que é isso aqui? Aumenta em um segundo a duração da Bruma Envolvente. Ainda é esse segundo a duração do... Ah, isso aqui é pra ficar castando aquela... Poderzinho. Acho que no mais tá certo, mano. O casulão tá aqui já. Siglo da vida, Bruma Envolvente, 25 pontos de mana. Viver ficar... Ah lá, vai ficar a terceira skill aqui também. Que a gente pode usar. Reduz o custo. Nice. Cara, não tem segredo. Isso aqui é legal. É só pra gente acostumar mesmo. Depois a gente já pode até fazer DG de paladino. Começar a fazer umas míticas. Eu vou ver quem que tá jogando do Discord do nosso lado. Vou conversar com a galera. Aí... Não tava tendo assunto mais. Vou conversar com a galera pra gente poder... Armar de fazer umas dungeons, tá ligado? Pegar a galera que já é tanque, healer, os cara profissional. Pra gente poder fazer umas dungeonzinhas. E vai ser bem da hora. E aqui a gente tá nessas DG que é mais véia que andar pra frente, né? Acho que vamos pegar... Pegar as missões. Mais importantíssimo. Aqui a gente só vai curar os candanguinhos. O tanque tá aqui. Deixa eu dar um Shift F aqui nele. É Shift F que dá foco? Caralho, nos outros no jogo tudo é Shift F. Aqui não é? Não, tem que ter um... Tem que ter um negócio. What's the best way? O tanque já não sabe o caminho. Tanque, você... O melhor caminho é o que você for, meu amigo. Caralho, o tanque não era aquele cara que eu tava clicando. Era outro. Meu Deus, ele já tá apanhando como... Igual gente grande. Calma que eu não tenho mais skill pra curar. Meu Deus, eu não sei mais jogar esse jogo. Tem que controlar a mana. Onde que eu vejo minha mana mesmo? Eu acho que é esse negócio aqui. É esse aqui, ó. Esse verde aqui. Vou botar um hotzinho maluco ali em cima. Opa! Olha o bônus de XP aí fazendo a diferença. 51! Mano, eu fiquei todo esse tempo sem jogar e ficou só isso aqui de bônus de descanso? Meu personagem não tava na cidade, né? Tá de zoas com minha face. Nossa, usei o casulo nele, cara. Olha, olha o... Como a gente vai. Era pra usar essa skill aqui, ó. Que dá a corinha em área na galera. Usei o casulo. Ô, jizui! Mas, mano, tava com saudadezinha de jogar isso aqui. Vou falar pra vocês, viu? É muito... Comparado com Albion, cara. Que Albion é um jogo que você tem que estar constantemente em alerta pra você não perder seus itens e as coiseiras, tudo. O WoWzinho, ele é mais relax, cara. Ele é mais relax. Tirando o conteúdo late game que a galera costuma fazer, né? Que... Ó, mano, eu usei... O que é isso aqui que eu usei? Remove todos os efeitos de magia. Tô dando de spell, filho. Ó, dois meses sem jogar, eu tô dando de spell na moçada. Ah, não. Vamos lá, tanque. Tô ganhando XP? Tô ganhando XP. Pega os loot. Uma coisa que a gente acostuma com o Albionzinho, que dropou uma bagzinha no chão, a gente já pega então aqui e a gente já vai catar os loot dos meninos tudo. Sakura em área aqui, desnecessaire. Nossa, ó, é, deixei o loot aqui. Ó, o cara já foi. Ratão! Seu ratão de loot! Legal de jogar de mão aqui, ele só fica assim, né? Não precisa nem fazer nada, velho. Deixa ele ali divertindo. Longe demais. Longe demais. Você não tem mana. Nossa, mana. Fazia tempo que eu não via isso. Ó, você vai, brother. Que não dá pra... Ih, dá aí, ó. Chupa, neném. Cadê o tanque, velho? Que ele tá morrendo. Caralho, mó nada a ver cortar caminho por ali, né, velho? Tipo, a descida é aqui já. Vocês estão troll, velho. Meu Deus. Please don't die. Caralho, esse menino tá apanhando fino. Eu não sei se é eu que não tô curando. Se os meus equipes não tão fortes o suficiente. Mas o cara ali tá apanhando o que sabe. Vocês aí, os críticos de World of Warcraft que vão deixar nos comentários nesse vídeo vão me falar o que eu tô fazendo de errado, tá, gente? Porque, sinceramente, mesmo, eu fui pro rumo. Eu dei graças a Deus, porque quando eu instalei o Elvui, as skills ficou mais ou menos na posição que deveria ter ficado ali, sabe? Deixa eu dar uma bicuda. Esse que é o boss. Dá um chute diagonal aqui, rapaz. Rock Lee. Rock Lee. Bom que o tanque é um palinho, então, do nada, ele tira umas skills ali da Nádega. Umas skillsinha de cura pra poder dar aquele regen. Ele pensa, puta, o Healer não tá me curando, o que eu vou fazer? Aí ele pega e mão, lay on hands. Aí já dá uma salvada. Põe aqui o dot, dispel. Meu Deus, pro Fih. Meu Deus, agora não tem dispel mais não. Vou colocar dot em todo mundo. É dot não, é hot, viu? Antes que alguém venha me corrigir. Hotzinho. Por quê? Por que é hot? Porque é heel, overtime. Eu lembro que quando eu... Tipo, eu tô falando isso, galera, zoando, porque quando eu tava fazendo uns vídeos aí, eu tenho mania de falar... Tudo é dot, né? Dot, dot, dot. Dot é o damage. Aí eu ficava falando, aí o pessoal me corrigiu. Aí agora eu falo toda vez. Quando eu preciso falar isso, eu explico por que que é isso. Tá safe, manos. É muita emoção. Muita emoção. Deu um torpedinho de chi aqui, nada a ver. Desnecessário. Mas o bom do Monkizinho, né? Dá umas corridas nada a ver. Volta, dá tempo de curar. No talento de level 100 aqui, a gente vai poder pegar essa estátua, cara. Que a gente vai curar todo mundo. E já me deram hoje o... Eu não sei quem que me falou. Eu acho que foi o Jordan. Jordan, um salvo pra você. Se você me deu essa informação hoje na parte da tarde. Eu acho que foi, mano. Porque você é o brother. Você falou assim, cara, o Monk é o healer que mais tá dando cura pra galera no early game. Então, deve ser. No early game não, pô. Você falou no PVE, o Monk é o healer que tá mais curando. Então, vou confiar em ti, velho. Vou confiar em ti. Já vou mandar aquela intimada pro C pra não ir fazer as areadinhas, velho. Fazer umas paradinhas. Mano, tem um agro aí, pai. Nice. Eu não tô nem aguentando curar ninguém. Pega o loot, umas bebidas. Curar alcoolizado. Cadê? Vamos ver se a gente consegue curar os caras alcoolizados, mano. Crianças não façam isso em casa. Meu amigo. Se liga no efeito de blur. Também tinha um alcoolinhar aqui no pessoal. O negócio não agra ninguém. Não tô nem enxergando. O bom é que tem um... O bom é que fica melhor pra gente poder enxergar o quadrinho dos amigos. Porque fica tudo no efeito de... Como é que é? Galgasiano, né? Esqueci o nome desse efeito, velho. Desfoque Galgasiano. Aí a gente passa aqui, não enxerga. Faz sim, né? Pra tentar enxergar. Que bicho que é? Eu vou chamar uma galera aí pra poder upar também o personagem. Porque upar sozinho é muito chato, velho. Gostoso é upar quando tá o... O pessoal jogando junto. Trocando ideia. Falando bobeira. E aí a gente pode fazer uns conteúdos muito massa. Muito massa. Porque tem que voltar com empolgação, né, velho? Tem que voltar... Daquele jeito. Caraca, velho. O tanque tá apanhando igual... Igual um baby shark. Eu devia ter feito isso aqui antes, né? Mas... Eu sempre esqueço, cara. Quando eu fico muito concentrado no negócio que eu tô fazendo, eu esqueço. Qual que é a ideia? Se eu tenho que bater nos bichos também? Se eu tenho que curar? Porque é um healer bom, né? É um healer que ajuda a galera no DPS. E eu vou ficar tonto até que dia, velho. Acho que tá acabando agora a tontura. Ou não. Ué, bônus de coisa da sabedoria. Caraca, até que dia que eu vou ficar bêbado? Vou até usar o bagulho nele aqui, velho. Porque eu acho que eu não ia aguentar curar isso tudo, não. Mano, full manguaça, hein? Mê! Efeito full manguação. Eu tomei três bebidas, né? Quem mandou exagerar? Quem mandou? Quem mandou não saber a hora de parar? Final da DG, parar pra dar uns gorf. Mano, Trolls Andalari é bonito, hein, velho. Aí, existe pessoas que me falam que aquele ratinho de orelhudo lá é mais bonito. Não é mais bonito que o Trolls Andalari. Mais nunca. Trolls Andalari é a classe mais sexy que tem nesse jogo aqui e ponto. Vou dar uma curinhara aqui. Faladino, faz a sua. Mano, eu vou ficar a dungeon inteira com o efeito de beldo, velho. Trolei, hein, galera. Se vocês quiseram. Mas se bem que é dungeon antiga, né, mano? Então não tem aquela beleza gráfica que eu estou privando vocês. Não, mano. É só... Pra mod de nós andar meio trouxa aqui. Nossa, curinha área. Fazendo uma graça. Só deixar a bruma envolver o nosso amigo. Ó, tá vendo? Essa cura que foi agora aqui, não foi eu não. Foi o próprio paladino que utilizou algum de suas artimães. E o bom de jogar de healer, cara, uma coisa que eu... Eu tô com vontade de tancar. Eu confesso pra vocês que eu tô com muita vontade de tancar. Porque curar de mon que basicamente você fica meio que viajando, né? Mas, velho, jogar de healer é da hora. Porque dá pra você, tipo... Fazer outras coisas durante a gameplay. Eu tô falando nessa situação, tá? Não vão falar, ah, mas healer noite game sofre. Eu sei que sofre, eu sei. Tem os caras em cima do fogo. Tem um monte de coisa que a gente tem que tomar cuidado. Tem o dano que a gente toma em área. Os boss, os caralho, quatro. Mas, nesse nível de jogo, assim, jogar de healer é uma coisa relativamente tranquila, velho. Ainda mais se você estiver jogando de druida. Mano, bota o druida e vai ser feliz. Porque o druida é aquele cara que só vai botar o negocinho na sua cabeça. A vidinha vai ficar assim, né? Plim, plim. Você vai ficar de boa. Então, você bota aquela curinha no chão. Eu acho que eu não tenho, né? Mon que não tem aquela cura no chão. Que xamã tem aquela chuva curativa. E o druida tem o... Nossa, cara, enraizar? Enraizar? Não sei como é que chama do druida. Por falar nisso... Olha, eu não posso querer jogar o Woke. Eu já quero... Que eu já quero gastar dinheiro. Eu queria transferir meu druida pra horda. Eu já queria. Mas, mas... Vamos tentar dar uma segurada aí na franga. Vamos ver como é que vai ser a expansão. Vamos ver se quando tiver o pré-patch do Shadowlands as coisas vão dar uma melhorada. E, mano, eu queria que vocês deixassem nos comentários desse vídeo aqui. Que tipo de conteúdo que eu posso fazer que mais vai agradar os senhores. Na verdade, eu vou tentar ver o que o Geraldo tá pedindo e tentar fazer coisas parecidas, né? Eu sei que muita gente gosta aí de raids e tal. Mas eu não entendo muito das raids. Eu não sei mecânica. Eu só sei chegar batendo nos caras, velho. Que é o que eu vou fazer com o meu paladino. Vou joinhar uns Ridefighter e vou chegar lá batendo nos meninos. É... Vai ser um conteúdo bem noob, tá, mano? Então, não fiquem chateados, não. Tipo, é uma parada que vai ser mais pra gente se divertir jogando do que pensar em trazer conteúdos específicos. Builds e os caralho 4 que vai mudar a sua gameplay. Mano, se você quiser, nesse exato momento, se vocês quiserem aprender coisa, não fica aqui não. Se você quiser aprender, vai aprender lá no Lorde Monsters. Eu não sei quem que mais tá jogando. O cara, no AII Online, na Twitch, um salve pro AII. Ai, ai. O... Quem mais que tá fazendo conteúdo, mano? Isso que eu não lembro. O Fou. O Fou é um gênio das quests, mano. O cara faz um conteúdo muito massa. Essa galera aí que não parou por nenhum momento. Os caras sabem tudo. E tem uma galera nova chegando na Twitch também que tá gravando o WoW. Os caras tão... Tipo, o... Puts, velho. Esqueci o nome do cara agora. Meu amigo, é um... É um cara fortão... Fortão, não, né? Tá, de barba. Esqueci o nome dele, velho. E o cara... Mano, ele tá destruindo na Twitch. Pegando 300 pessoas jogando o WoW. E o cara manja, né? Você vê. Ele tem a montaria da Jaina. Não, ele não tem a montaria da Jaina. Então, tem muita coisa pra gente correr atrás no joguinho aqui. Então, se você quiser se divertir e, tipo... E ir vendo como é que a gente vai evoluindo no game, né? Vai fazendo as areninhas, fazendo um monte de coisa bacana. Não se esqueçam de ficar por aqui. E deixar o like. No zoom. Olha, rapaz. Tem uma quest. That is a quest. Right there. Mano, mas eu vou ficar chapado essa DG inteira. Fui fazer graça, tomar um goró. A quarentena aí, ó. Meu... Meu Trolls Andalari tava de quarentena. E ele não tava saindo pros rolê, né? Então, ele não tava, assim, bebedando. Aí ele foi, dessa vez. E o fígado tá como? Fraco. Essa DG é gigantesca, né? Essa DG é gigantesquíssima. Eu acho que depois desse vídeo aqui, mano... Olha o que eu vou fazer, ó. Depois desse vídeo aqui, já peguei a mãe, já. Já tô aqui, ó. Habilidade. Eu vou tentar fazer uma dungeon... Talvez mítica, talvez não. Com o Pala. Pra ver como é que tá o DPS dele lá. Eu não lembro nem... Eita, porra. Eu não lembro nem qual que é o item level que eu parei. Mas isso vai ser no próximo nível, tá? No próximo vídeo. Eu vou fazer esse conteúdo no próximo vídeo. E aí a gente vai se adequando... Ao que que o jogo vai pedir pra gente fazer. Como eu já tenho voo no Battle for Azeroth também, é ao menos uma coisa. Então, existem alguns objetivos aí que a gente já conquistou ao longo do tempo. A gente pode tentar caçar um voo em Legion. Pode... Tentar fazer umas raids e pegar montaria. Um raid pra fazer gold. Raid pra... Tentar dropar... Sei lá... Montaria. A gente... Tem bastante coisa pra fazer. E toda vez que eu volto a jogar, por exemplo. Mesmo por ter sido um tempo curto, eu fico meio perdido. O que que eu faço? Eu começo a jogar com um personagem que tá low. Upo ele um pouquinho. E aí quando eu me estabeleço melhor, eu já vou pro personagem high level que eu tenho. E eu não sei realmente o que que tá rolando no late game do ou não, velho. Deve ser... Deve ter tido mais coisa daquela capa lendária, né? Tipo, a galera falando que farmou capa lendária com 30k de não sei o que lá. Que eu não entendo até hoje como é que farm aquele trem. Como o Matheus disse, me falta coragem pra poder fazer aquilo lá. Mas é tudo questão de aprendizado, né? Eu acho que tá passando minha tonteira, galera. Eu consigo ver melhor os inimigos, hein? Eu acho que isso tá passando a nossa embriaguez. Eu acho que até o final do DG a gente vai conseguir ver a cara do boss final. Mano, e... Olha aqui, velho. É legal, cara. É legal você ter essa liberdade de movimento. Nossa senhora. Tava com saudade disso. Ufa! Dá um despeuzinho. Tomar aí uma cura gigantesca. Não tô colocando uns hotzinhos na moçada. Toma esse aqui também. Vamos aqui, dá uns bruma envolvente. Outra coisa também, cara. Se esse bônus realmente ele se estender até o pré-patch. Eu não sei quando que vai lançar o pré-patch. Eu não sei nada. Meu Deus, tem que correr atrás de muita informação. Se esse bônus for se estender um pouco mais além do level 18. Quem sabe a gente pode upar um hunterzinho, hein, manos? Ou pegar um cavaleiro da morte. Seria da hora, velho. Ainda mais que o cavaleiro da morte agora pode ser utilizado em raças aliadas. Meter um Trolls Andalari no cavaleiro da muerte. Seria cabuloso. Meu amigo, Charlie Browson. Ah, sai de mim! Morri. Eu acho que eu morri. Tank! Tem um em mim! Tem um em mim! Ai, meu Deus! Ai! Viva, Tank! Don't you die, galera! Meu Deus do céu, velho! Nem parece que eu... Acho que agora tá sob controle, hein? Ou não, hein? Ou não, hein? Tank Survive, my friend. Boa! Eu não sei se foi ele que usou alguma skill ali que deu... Esse sustenhozinho aí, mas... Rapaz, agora não é passamos o sufoque, hein? Emocionante! Ainda bem que a embriaguez tava passando. Caraca, moleque! A mana foi tudo. Pegar até o loot aqui, ó. Vários pratas. Meu amigo! Eu não sei nem se eu tenho... Olha, tô dropando uns anelzinhos aqui. 50, 50... A sombrilha eu não posso usar? É, tô meio chapada ainda. Tem um... Tem um... Umas aguinhas que eu posso utilizar aqui, mas eu acho que não vai ser necessário nesse momento, não, Tank. Pelo amor de Deus! Segura a franga aí, do... Dos pulls sinistros, porque agora acabou a mana. Deixar meio de boa. Dá até pra eu vir aqui dar um... Um help. Rapaz, eu virei bola! Estou stunado! Mano, os caras tão upando tudo no open uma vez. Cara, esse bônus de XP não tá tão lá, aquelas coisas que eu tava achando não, hein. Eu acho que isso aí vai ser mais da hora quando a gente sair da dungeon, velho. Porque quantos que eu preciso? Um milhão? Falta 50k pra poder pegar mais um nível. Então só a dungeon já vai me dar esse... Essa XP necessária aqui. O que que os caras tão falando? Sorry, I should have noticed. All good. Ah, o cara tá falando do... Do agro que ele fez ali, meio esquisito. All good. Estou achando que o jogo tá rodando mais fluido, velho. Não sei se é porque é mapa mais antigo, tá ligado? Mas eu tô achando que o FPS dele tá rodando bem... Bem sossegadinho. A câmera tá... Meu amigo, quem é esse que tá vindo ali? Tanque, pega aqui. Boa, Tanque. Nunca duvidei que você ia ver, meu... Meiai, já tomou um furzão. Pega, Tanque. Nossa senhora, mas virou... O Warrior tomou uma na cabeça ali que ele virou fezes, hein. Vem cá, pra eu poder chutar todo mundo. Essa skin é muito gostosinha, né, velho? Não sei nem quando que os caras tão de life. Eu tiro, tipo, 70. Os malucos têm... Nossa, os caras têm vida pra porra. Ufa! Manos, até que pra primeira dungeon... Juro pra vocês, eu configurei, eu fui e comecei... Joinei a hora que eu comecei o vídeo, eu joinei essa dungeon aqui. E pra primeira dungeon até que tamo saindo bem. O maluco... Boa, cara, esqueci. Falando em se sair bem, tem que lembrar de ressuscitar os friends, né? Desculpa aí. My bad. Eu acho que estamos chegando ao final dessa jornada. Os melee apanham junto, né? Às vezes tomam umas skills esquisitas. Então aqui tá tomando pancada lá. Uma coisa que eu sinto falta no WoW, cara, que eu falo pra vocês que eu vejo em outros jogos aí que eu sinto falta, é, por exemplo, o bicho for dar uma skill em área, mostrar no chão aqui, por exemplo, na frente, aonde que a espadada dele vai pegar, sabe? Os negócios assim. Mas eu acho que também não tem tanto isso. Mas seria massa se tivesse. Sei lá, acho que eu fiquei jogando Final Fantasy e, tipo, Albion por tempo demais. Agora eu desacostumei. Segura a franga aí, tanque. Olha os caras upando tudo, velho. Mas eu queria falar, não, mas eu sou o Monk, hein? Eu tô com 50% a mais aqui de XP. Por que vocês estão upando mais que eu? E eu acho que tinha uma quest ali atrás que eu mosquei, hein? Tinha que ter pego alguma coisa aqui. Olha aí, ó, ó, já comendo bola no primeiro vídeo. O que eu tô gostando é que a mana, ela tá se sustentando relativamente bem, sabe? Tipo, mesmo o tanque apanhando bem, tem hora ali, a mana tá conseguindo dar uma seguradinha. Eita, porra, onde você vai? Dá o bloco de gelo aí, mago. O cara tá de arcanão, velho. Arcanão deve tá bom, né, porra? Matamos mais um boss. Dream do Dream. Pega aqui um trem. Dá uma escapadinha. Ela tá recuperando uma mana. Toma uma mana e uma vida aí. O maluco só na saraivada. O tanque tá full stunado ali. Ô, tanque, tá stunado, brother. Bom, tá safe, tá safe. Até que tá... Nossa cura é o suficiente para esses meninos. Outra coisa, buds. É... Eu vou continuar apostando o progresso aqui do... Uuuuuh... Quantos níveis deu essa porra, velho? 52. 52. Ah, o pamu... Eu tava bem na bita quando eu entrei na dungeon, né? Tava de 51. Ah, foi basicamente um nível, cara. E se você for ver uma dungeon do level 50 te dar um nível inteiro, é bastante coisa. Bastante. Acabou. Deve ter acabado, né? Agora a gente entrega uma quest pra ele aqui. Duas quests. Só aquela outra que eu mosquei lá atrás. Que não deu pra... Nossa. Só essa aqui que faltou, hein? Faltou pegar alguma coisa ali. E... Eu vou continuar fazendo as dungeons aqui com o Monk. E vou continuar trazendo vídeo pra vocês de Monkizinho Healer. É... Talvez eu até tente tancar com ele. Vamos ver se eu consigo... Se eu consigo fazer os equipamentos ali pra poder tancar com ele. Calma aí, ma friend. Os caras querem fazer outra, mano. Será que vira? Será que vira? Vamos ver o que vai cair. Se for uma dungeon... É... O maluco cancelou. Mas por quê? Cadê o... Onde que eu entrego? É no começo, gente. Se é no começo... Ah... Sure, but I like to turn this quest in. Os caras tão falando de... Vou voltar ali só pro... Ah, os caras... É exatamente aquela uma, mano. É exatamente aquela que a gente vai atrás. A gente vai na busca. É só matar o boss. Ficou um boss lá. Aí a gente termina a quest, teleporta pra entrada da dungeon e pega a missãozinha. Entrega as missiones. Wait a minute. Olha só, cara. Como eu sou sinistro. O meu porte zandalário é da hora. Esse cara, né? O maior baba-ovo do YouTube de Trosanore. Ah, eu acho que é o... O da piscina. Ih, o... Lirói. Segue os caras. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Gente, peraí. Deixa eu só teleportar pra fora e teleportar pra dentro da masmorra aqui. Senão os caras vão... Vão joinar os bagulho. Só pra entregar as missões. Só pra entregar as missãozinhas. As que eu fiz, né? Nice. Agora... Entrega aqui. Ganha um item. Ó! Caralho. Ih, mas ele deu um level inteiro a solução, velho. Meia! Agora eu vi. Agora eu vi. A vantagem. Manos, então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Não esquece de deixar o like se você gostou. A gente vai continuar fazendo conteúdo de Monk. Pra galera que tá pedindo pra gente continuar roupando Monk aí. Tá bem da hora. E... A gente vai pra essa próxima dungeon aqui. Só que no próximo vídeo, beleza? Um abraço pra vocês. Tamo junto. É nóis, galera. É nóis, galera.